A gente pegou a liderança. A gente pegou a liderança. A gente pegou a liderança. Olha a granada. A gente pegou a liderança. 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 Olha a granada. A gente pegou a liderança. 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 a liderança. Armando mina de proximidade. Neutralizado. Pacote de ajuda inimigo acima. TX-CR inimigo detectado. Trinta-centilela eliminada. Vários TX-CR hostis na fora. TX-CR hostis neutralizado. TX-CR hostis. TX-CR hostis. TX-CR hostis. TX-CR hostis. O que é isso? Avião espião derrubado Ameaça neutralizada BX-CR hostil na sua A.O. O tempo está contra a gente. Tragam essa para casa Lançando o concurso letal a caminho Mandando a granada de fragmentação Avião espião inimigo chegando Cada vitória rechaça a cortina de ferro É assim que a música toca pessoal Cuidado com a mira Tira 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 E a extensão